E em Rio Preto, um grave caso de violência doméstica, uma mulher teve o corpo queimado com óleo quente hoje de madrugada. O autor, meu amigo, sabe quem foi? O marido dela, repórter Melissa Alcântara, está em frente ao hospital de base e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde dela? Olá, Casa Grande, que coisa terrível, não é mesmo? Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, segundo a assessoria de comunicação aqui do hospital de base, a vítima permanece internada e não tem previsão de alta. Ela sofreu queimaduras de segundo grau do lado direito do corpo, na orelha, no ombro, no peito e também no braço. Casa Grande, ela está consciente e deve passar por uma avaliação com a equipe médica de cirurgia plástica. E essa jovem de 24 anos deu entrada aqui no hospital por volta das duas horas da manhã. De acordo com a polícia, o que aconteceu foi o seguinte, o marido dela, que tem 21 anos de idade e está desempregado, pediu para que a esposa também deixasse o emprego. Como é ela que arca com as despesas da casa, ela se recusou e eles então começaram a discutir. Aí o que ele fez? Esperou que a esposa fosse dormir, foi lá, esquentou óleo e jogou sobre a companheira. E ainda segundo a polícia, a vizinhança acordou com os gritos de dor dessa mulher e correu todo mundo para lá. Chegaram lá, encontraram toda machucada, toda queimada, chamaram a ambulância. O marido fugiu e o caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, Casa Grande. É uma das histórias mais absurdas que eu já ouvi nos últimos tempos, Melissa, em casos aqui na nossa região, onde já se viu o marido pedir para que a mulher largue o emprego, sendo que ele também está desempregado e depois parte para violência num caso como esse. Obrigado, viu, por todas as informações, infelizmente, desse caso absurdo aqui no nosso SBT Interior.